E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje o vídeo é um pouco diferente do que eu normalmente estou trazendo pra vocês. Já falei de muito produto aqui que eu recomendo, que é muito bom, recomendo aí demais, produtos legais, enfim. Porém, galera, não é todo produto que eu compro que eu recomendo, não é todo produto que eu compro que eu realmente gostei. E existem muitos produtos que eu comprei e eu me arrependi amargamente e eu quero mostrar esses produtos pra vocês, até mesmo pra que vocês pensem muito antes de comprar. Óbvio que qualquer produto aqui, se você tem, se é bom pra você, show galera, não tem problema. Mas pra mim, eu em algum momento acabei me arrependendo de ter comprado e eu quero compartilhar aí com vocês essas experiências, explicar os motivos que eu me arrependi. Eu espero que vocês entendam meus motivos e também, né, pensem aí duas vezes antes de comprar esses produtos. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever. Nós já somos 6.300 inscritos, estamos criando uma comunidade incrível e eu quero que você faça parte disso. Vem ser o nosso amigo, vem ser a nossa amiga, já se inscreve, desce aqui rapidinho, clica no inscrever-se, isso vai me ajudar muito, não vai te custar nada e eu agradeço de coração. Os links dos produtos de hoje, eu vou deixar na descrição sim, até porque nem todos eles eu não recomendo. Tem alguns aqui que vocês vão entender o motivo que eu me arrependi, não significa que todos sejam ruins ou algo parecido. Mas eu vou deixar também outros links de outros produtos. Então se algum produto do meu setup te interessou, eu tenho que deixar a maioria deles aqui na descrição do vídeo. Então é só você clicar, vai pro produto, realiza a compra e seja feliz. Eu vou deixar também o nosso link do Telegram e do nosso Discord pra você entrar lá nos nossos grupos, vai ser muito bom ter você conosco. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. E começando o vídeo com uma das tradições aqui do canal que são produtos da Ugreen. Eu recomendo muitos produtos bons pra vocês e esse daqui da Ugreen não significa que ele seja ruim. Muito pelo contrário, se você olhar a qualidade de material aqui parece impressionante. E o que é esse produto aqui? Esse produto, ele é um suporte pra monitor. Então ele, teoricamente, ele abre aqui, né? E você consegue deixar ele em pézinho. Porque aqui atrás ele tem umas garrinhas que você pode fazer mais ou menos assim. E essa parte aqui, ela trava, né? É que tá muito ruim pra fazer com uma mão. Mas ela trava mais ou menos assim. E ficaria como se fosse um suportezinho pra você colocar o seu monitor. O que que acontece? Eu comprei esse aqui, eu paguei, acho que 100 reais, 95 reais, enfim. Pra um suporte, é um preço que eu considero, sim, elevado, tá? Por mais que ele tenha uma boa qualidade, você vê que aqui é um alumínio, né? E, enfim, ele passa um aspecto maravilhoso. Tem umas borrachinhas aqui pra proteger também o seu notebook. Eu tive o azar, galera, de um mês de uso. Eu simplesmente tive uma queda dele que nem foi tão alta, tá? E aí ele quebrou aqui a partezinha que segurava. Então, por esse motivo, me arrependi muito. Porque eu não imaginava que ia quebrar tão facilmente, né? Por mais que sim, tudo bem, foi uma queda, eu tenho culpa nisso. Eu esperava um pouquinho mais. Então, talvez tenham pessoas que compara esse suporte, até porque ele é bem conhecido. E, bom, se deram super bem com ele, não tiveram problemas. Eu tive aí o azar, né? De, na primeira queda, já perder o meu suporte. É um produto bom. É um produto que você pode comprar, que você até já pode ter. Mas, como a minha experiência foi ruim, eu resolvi compartilhar com vocês, né? Até porque eu gosto de falar sempre a verdade. A Ugreen é uma empresa maravilhosa. Os produtos delas são incríveis. Talvez eu tenha realmente recebido um que estava um pouquinho mais frágil, né? Não tenho certeza. Mas eu gosto de compartilhar isso com vocês. Hoje em dia, inclusive, eu uso esse outro suporte aqui, bem mais simples. Porém, esse aqui é bem difícil de quebrar, né? Tenho que reclamar dele. Mas, esse daqui, realmente, ele era estiloso, né? Bem elegante, combinava muito, assim, com o setup. Eu tenho essa experiência não tão boa. Não significa que eu não queira, de repente, outro desse. Mas, eu não sei se eu pagaria 100 reais. Então, eu me arrependi, sim, de ter comprado esse suporte para notebook. E, continuando aqui com os produtos que eu me arrependi de ter comprado, temos aqui um fone de ouvido da One More. Esse daqui, se eu não me engano, é o mini deles, que a proposta seria de ser o menor fone aí do mundo, né? Eu não tenho certeza se isso é verdade, mas essa é a proposta. De fato, tá? Na prática, eles têm, sim, alguns fones bem pequenininhos. Nossa, não consigo abrir aqui, galera. Perdão. Uma mão é horrível. Mas, enfim, olha só o tamanhinho dele. Ele parece, sim, ser bem, assim, pequenininho. Ele tem redução de ruído, apesar de ser tão pequenininho assim. E funcionava muito bem. Eu estava gostando da qualidade. Eu gostei muito dele. Mas, eu não sei, galera. Eu paguei 400 reais nesse fone. Porque ele tinha outras funcionalidades que me interessavam muito. Impressionantemente, com um mês de uso, um dos lados parou de funcionar. E aí, eu entrei em contato com a marca. A marca não quis me enviar outra. Não quis me ajudar. Não quis me reembolsar. Uma experiência muito ruim. Eu sei que essa One More, ela tem, sim, produtos de boa qualidade. Eu não estou dizendo que são todos ruins. Mas, a minha experiência foi péssima, né? O primeiro produto que eu comprei, paguei 400 reais. Eu estava precisando de um fone para fazer estudos, para trabalhar, enfim. Então, eu tive uma experiência muito ruim com a marca. Eles não me deram atenção. Falaram que era para eu enviar de volta. Mas, para enviar produtos para a China é muito complicado. Eu tentei provar para eles que não estava funcionando. Mas, não adiantou. Por esse motivo, eu não recomendo esses fones da One More. De fato, a marca não me deu uma boa experiência. Não tive, assim, um bom atendimento. E, por esse motivo, eu não vou mentir para vocês. Eu falo mesmo. Esses fones aqui, essa marca me decepcionou. Você pode ter aí um fone dela que funciona, que está super bem. Mas, aqui, a minha experiência, eu preciso passar ela para vocês. Se o seu fone dela funciona, está super legal, show. Mas, eu não desejo que você tenha um problema com ela. Porque, se foi a experiência aí da loja que eu tive do AliExpress, foi horrível. Então, eu não sei se vai ser assim com todo mundo. Mas, a minha experiência é essa. Eu me arrependi e não recomendo para vocês. Esse próximo produto, galera, eu vou pegar mais leve, né? O dos fones eu peguei um pouquinho pesado, porque tocou no meu bolso, né? Mas, esse daqui é um iClamper Energia 5. Vamos lá. Eu já recomendei esse produto. Então, não quer dizer que ele seja ruim de forma alguma. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui salva o seu PC, salva os seus eletrônicos. Então, tem que ter um desse, tá? Não deixe de ter um iClamper, galera. De verdade, deixo o link na descrição para vocês. Pela Amazon, chega rapidinho com muita segurança. O que acontece é o seguinte. Quando eu comprei o meu iClamper, que foi esse daqui, o Energia 5. Eu comprei e eu fiquei muito feliz. Só que, o meu arrependimento foi no seguinte. Eu comprei só com 5 entradas para tomadas. E isso daqui, na prática, me faltou de verdade. Eu tenho muita coisa que vai tomada aqui no setup, galera. Se eu pudesse voltar, eu iria ter comprado o de Energia 8. Que ele vem com 8 entradas de tomada. E, ainda assim, tem o Energia 8 com USB. Que é esse que eu uso atualmente. Então, eu tenho 8 tomadas. E ainda tenho 2 entradas USB. Que eu consigo conectar a Light Bar. Conectar aí algumas iluminações. Então, eu me arrependo de uma forma boa, né? Porque eu queria ter comprado o melhor que eles tinham na época. Porque eu tive que comprar de novo, de toda forma. Porque me faltou. E esse aqui está sobrando. A minha indicação para vocês, na verdade, é o seguinte. Pensa bem em qual deles você vai comprar. Se você já imagina que o seu setup vai ter muita coisa no futuro. Está se planejando aí para ter bastante entrada USB tomada. Já compra aí o Energia 8 com entrada USB. Vai gastar um pouquinho mais. Acho que uns 150, 160. Eu não lembro quanto que está. Vou deixar o link para vocês. Mas é uma coisa que você não vai se preocupar no longo prazo. Eu me arrependi. Mas, ainda assim, recomendo. Esse daqui, galera. É assim. O que acontece? Não é que ele seja ruim. Isso aqui é, basicamente, uma espécie de escovinha. Que você limpa o teclado. Limpa aí os seus periféricos do setup. Enfim. Tira poeira, né? E o diferencial dele é que ele tem aqui uma forma de você abrir. Então, ele vira aí em duas partes. E aqui você consegue ir para algumas outras partes, né? Do seu teclado. Ele tem essa espécie de espuminha, né? E é bem gostosinho. Ela limpa bem. É possível ainda você abrir em uma segunda etapa. E ele vai ter outras partes aqui para você conseguir limpar fone de ouvido. Outras coisas, né? E até essa partinha pontudinha. Você pode tirar aquelas sujeiras mais difíceis. Ficam nos cantinhos. Então, assim, não é que ele seja ruim. O uso, inclusive, enfim. O problema, galera, é o seguinte. Eu paguei R$60,00 nessa paradinha aqui. E aí eu pergunto para vocês. De verdade, vocês acham que vale a pena R$60,00 em uma escova para fazer limpeza? Se eu tivesse, sei lá, comprado um pincel. Eu teria, basicamente, quase que o mesmo resultado. Eu poderia usar nas partes difíceis um palito de dente com algodão na pontinha. Eu ia ter um resultado muito parecido. Meu arrependimento aqui é ter pago R$60,00, galera. Eu não recomendo. É muito legalzinho e tal. Eu já comprei. Óbvio que eu vou usar. Mas eu não acho que vale a pena, tá? Você pode comprar um pincel, usar palito de dente, algodão. Eu acho que esse produto aqui, meu arrependimento, é mais pelo valor dele, tá bom? Isso aqui poderia custar, tranquilamente, uns R$25,00. Acho que está bem justo já. Mas agora R$50,00, R$60,00. Não vale a pena. E eu me arrependi de ter comprado. Galera, vamos lá. Esse produto aqui é o que mais me dói no coração. Esse, definitivamente, é o produto que eu mais me arrependi de ter comprado, galera. E olha, eu vou explicar para vocês. Primeiro, eu quero que vocês deixem nos comentários o que você acha que é isso daqui. Mas deixa de verdade, galera. Participa da brincadeira. Não vai roubar. Não adianta o vídeo, não. Eu vou dar esse segundinho aqui para vocês comentarem e falarem o que vocês acham que é esse daqui que eu me arrependi tanto. Pronto. Já está ótimo. Enfim, vamos lá. Isso daqui, galera, é um suporte para celular. Ele se desmonta todo. Dá para você subir aqui. E eu usava ele no começo do canal para fazer aí os unboxings e a maioria dos vídeos. Só que, galera, na prática, isso aqui não funciona. E meu arrependimento maior é que eu paguei sinceros R$300,00 nessa porcaria, galera. É uma porcaria isso aqui. Eu vou falar a verdade. Isso aqui vale pelo menos uns R$50,00. R$50,00 isso aqui é muito justo. Pode colocar a máscara de palhaço em mim porque não vale a pena. Eu não sei o que eu estava na cabeça. Eu não sei porque eu achei que isso aqui valia R$300,00. Eu não sei o que aconteceu comigo. Mas eu comprei. Enfim, eu vou mostrar rapidinho para vocês ele montado. Para vocês entenderem na prática. Por que que não vale a pena. Ele fica assim montado, pessoal. Vamos lá. Isso aqui você consegue prender o seu celular. Ele tem aqui algumas iluminações que vem nessa parte. E nessa parte dá para você ligar essas luzes aqui. Ele faz iluminação frontal e também nessa parte de trás aqui para quem quer fazer, sei lá, uma selfie. Mas na teoria é bem legal. Na prática isso aqui é horroroso, galera. Eu usava isso aqui para fazer os vídeos. Então você consegue subir mais ou menos para cá. E aí ele vira assim, tá vendo? Então dava para eu fazer as unboxings colocando o celular virado assim. E eu fazia os unboxings dessa forma. Só que é horrível, galera. Ele só vai até essa parte aqui. Ele não estica mais o que isso. Quando eu deixava o celular tipo assim, nessa posição aqui. O peso do celular jogava para baixo. Ele não tem muitas opções de ângulo. Porque você coloca aí um peso e ele cai. Assim. E nem era um celular muito pesado para ficar caindo. E eu não conseguia deixar ele em muitos ângulos que eu precisava. Então ficava horrível. Eu não recomendo isso aqui, galera. Se você vê isso aqui no AliExpress. Seja dessa marca ou não. Passa longe. Ele vem com um controlinho aqui. Que, sei lá. Tanto faz também. Funciona com o Bluetooth. Mas não vale a pena. Esse produto aqui eu me arrependi. Esse aqui definitivamente foi o pior produto que eu já comprei no AliExpress. Eu não recomendo para vocês. Se vocês querem um suporte para fazer unboxing. Ou sei lá. Para você conseguir colocar ângulos interessantes. Eu vou deixar na descrição o Ulanzi LS24. Que é um suporte da Ulanzi que você prende na sua mesa. E é maravilhoso. É ele que eu uso atualmente para fazer os vídeos. Então esse daqui fica realmente como sucata aqui no meu setup. Porque é isso que ele é. E eu não vou mentir para vocês. Não comprem isso. Não achem que é legal. Porque na prática não é legal. É, galera. Hoje o vídeo não foi fácil. Deixa eu até colocar o ventilador na minha cara. Porque eu estou suando, né? Teve produtos aí que me lembraram o quanto eu fui inocente em comprar. Que foi muito bom mostrar para vocês isso. E também te ajudar a não gastar o seu dinheiro com produtos que não valem a pena na prática. E é isso. Muito obrigado por você ter visto todo o vídeo. Já se inscreve. Isso vai me ajudar demais. Eu conto muito com a sua ajuda. Eu vou ficando por aqui. Um bom descanso para vocês. Um abraço. Um abraço.